Hello guys and girls, aqui é o Wesley Feira, mais uma vez trazendo para você um vídeo Três perguntas muito importantes que todo mundo me faz Que é a primeira, como aprender inglês? A segunda, como aprender inglês rápido? E a terceira pergunta, como que eu posso saber que eu já estou falando inglês? Então eu vou dividir esse vídeo em três partes, bem rapidamente, para você entender E eu vi isso também não ficar muito longo, né? Vamos lá, como aprender inglês? Cara, aprender inglês é como aprender qualquer outra coisa Como a cozinhar, andar de bicicleta, nadar Você vai precisar o que? Praticar alguns fundamentos básicos e colocar a mão na massa Fazer o que tem que ser feito, que é na prática que você aprende Ou seja, por isso que eu sempre trabalho com os meus alunos Mais na prática do que na teoria, porque a prática traz a perfeição E a repetição é a mãe de todas as habilidades Então é importante você entender que para falar inglês você tem que falar, filha Você não pode ficar estudando inglês Quem estuda inglês leva muito, 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 mas muito tempo, né? E como eu estou aprendendo inglês rápido? Deixa eu dar uma dica para você É tipo assim, quanto mais tempo você investe, mais rápido você aprende Vou te contar uma experiência Cheguei na África do Sul em 97 Em 15 de julho de 97 Em outubro, olha, julho 15, julho Agosto Julho, vamos contar julho Agosto, setembro, outubro Em outubro eu já estava bem safadinho no meu inglês Já falava, já ia nos lugares, comprava coisas Quando chegou em fevereiro de 98 Cheguei lá em 97 Julho de 97 Em fevereiro de 98 Eu já estava trabalhando como tradutor, intérprete Português, inglês, inglês e português Trabalhei na África do Sul, trabalhei em Angola, trabalhei na Namíbia Traduzindo de sete da manhã às onze da noite É claro que no primeiro ano eu tive muita dificuldade Mas depois de dez anos trabalhando como tradutor e intérprete Inglês, português, português e inglês África do Sul, Angola, Moçambique, Namíbia, Botsuana Zimbábue, Tailândia, Índia Olha só Claro que você vai ficando cada vez mais, mais e mais e mais e mais expert Hoje eu ouço um indiano falando Eu entendo, oba, é um indiano falando ali Eu vejo um vietnamita falando Um vietnamita, né? Vietnamita 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 no inglês O vietnamita falando, já sei que ele Já conhece aquela região Que a prática traz a perfeição Foram doze anos trabalhando como tradutor e intérprete Então, o que não me falta, né? É vocabulário O que não me falta é conhecimento de homem inglês Diferente de um professor que estudou no Brasil Trabalha no Brasil e nunca só no Brasil Então eu vou prestar esse exemplo Porque você vai encontrar médicos e médicos Médicos que trabalham num curso de saúde E tem médicos que trabalham num hospital de grande porte Médicos que vão fazer pesquisas lá fora E trabalham em outros países Então existe essa diferença de conhecimento Mas voltando para o teu curso de inglês Como é que você aprende inglês? Primeiro você tem que meter a mão no arado Não adianta você querer aprender a nadar fora da piscina Para aprender a nadar tem que se molhar Você tem que entrar na piscina Você tem que fazer as aulas Você tem que mandar gravações Para o professor corrigir a sua pronúncia E a sua entonação Você precisa, literalmente, cair no fogo e se queimar Mergulhar na água para se molhar Não adianta aprender a teoria Porque vai levar muito tempo E tempo é dinheiro, como diz o americano Time is money! Rapidez A rapidez vai estar proporcional ao seu tempo de investimento em idioma Se você faz uma aula por mês Eu tenho alunos que fazem isso Eles fazem uma aula A desculpa que o chefe mandou trabalhar até mais tarde O cachorro ficou com piriri O gato está com diarreia E adianta Faz uma aula por mês Aí não vê progresso Porque quem faz uma aula por mês Não tem progresso Não adianta você querer dizer Eu faço uma vez por mês Não, você não vai conseguir Imagine, imagine se você Uma vez por mês Visse a sua namorada Ia rolar um relacionamento? Não! Ia rolar chifre, né? Porque uma vez por mês Não é rolar um relacionamento É brincadeira Então, usa o inglês É como um relacionamento Você tem que entrar e fazer o tchaca-tchaca-lambuncha-fuki-fuki-nha-kunha todos os dias Pra você poder, justamente, ter o resultado Porque a prática Está na perfeição E a repetição é a mãe de todas as habilidades Muitas habilidades! Então a rapidez vai ser isso Se você coloca 15 minutos por dia Já é um bom tempo Se você coloca meia hora por dia Excelente! Uma hora por dia no seu inglês Cara, em seis meses, um ano, você vai estar um expert no seu inglês. O problema é que a gente não tem essa disciplina, nós não temos esse tempo, essa dedicação e esse conhecimento. Ah, Tietchan, mas eu não estou no país de expressão inglesa como você ficou. Tudo bem, eu entendo. Você pode se disciplinar e fazer o propósito com você mesmo. Eu tenho duas alunas, não vou mencionar o nome porque fica chato, mas elas fazem inglês uma hora comigo todos os dias, exceto sábado e domingo, mas sábado e domingo elas fazem exercício do livro, fazem provas, que eu mando provas para elas fazerem em casa. Então, o que acontece? Elas começaram tem um mês que começaram, tem um mês e duas semanas. Eu tenho certeza e plena convicção que esse ano o idioma inglês vai ser algo que elas vão checar e dizer, tchic, conseguir falar inglês. Esse ano, porque todos os dias elas têm acordado cedo e de sete às oito feito uma hora de inglês por dia. E certamente essa evolução vai acontecer por quê? Uma hora por dia, gente, está fazendo. Quem não faz uma hora, só não está fazendo. É lógico isso, né? É importante você entender que o tempo que você investe, ele vai ser proporcional ao seu resultado. A curto, a médio e a longo prazo. Aí vem a terceira pergunta. Como que eu sei, como que eu sei que eu já estou falando inglês? Como? É interessante porque as pessoas querem a opinião das pessoas ou querem se convencer que já falam inglês. Ou seja, uma mãe, já viu uma mãe quando tem um filhinho de dois anos, né? Aí o filho fala, mamãe, papá. O que a mãe fala? O meu filho já está falando. Ele já fala mamãe, já fala papai, já fala papá. Ou seja, para a mãe, o filho já está fluente. Ele só fala mamãe, papá, totô. E a mãe fala para todas as amigas, ai, o meu filho já está falando. E na verdade já está falando. O vocabulário é bem limitado, mas já está falando. Então, aí você vê onde eu quero chegar. Por quê? O seu nível de inglês vai estar relacionado com aquilo que você... Relacionado, desculpa. Com aquilo que você tem alcançado. Se você já consegue falar, né? É saudações, já consegue cumprimentar, já consegue pedir alguma coisa, um café, né? Tipo, hi, good morning, how are you? Ah, can I have a coffee, please? O que acontece? Você, ah, excuse me, can you bring me some sugar, please? O que vai acontecer? Você já está falando inglês, só que você tem medo. Você acha que para poder falar inglês, já tem que estar um britânico, um americano, um australiano, falando tudo, tendo mais de 10 mil palavras. Não, não. Então, você, na primeira semana de aula, você já está falando inglês. Papá, mamãe, cocô, totô, né? Já está falando, só que você não tem o vocabulário. Então, na primeira semana, eu garanto para você, você já está falando inglês. Você vai precisar adquirir mais vocabulário, passar mais tempo para que você possa ganhar mais confiança, conhecer mais frases, porque funciona mais ou menos assim, né? Ah, você tem aquelas frases básicas no dia a dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Como vai? Você pode fazer isso para mim? Você pode trazer aquilo para mim? É, sabe, que hora que vai começar a reunião? É, diz uma coisa, você vai vir de carro amanhã, for a semana que você vai? Essas coisas, se você aprende, você aprende isso, Jesus, você já está muito adiantado, porque muitas pessoas ficam preocupadas em querer aprender a falar. Deixa eu te falar uma coisa, ninguém, ninguém, ninguém aprende a falar inglês primeiro para depois falar. Eles começam a falar e vão aprendendo com o tempo. Foi o que aconteceu comigo. Eu levei muito tempo para aprender a falar inglês corretamente. No início era uma negação, mas o tempo foi passando, foi aprimorando, fui ajustando, fui aprendendo novos sotaques, novas frases, fui aprendendo novas palavras, expressões culturais, regionais. Então, aquilo foi, aos poucos, eu fui engareando. Então, hoje, com mais de 20 anos com experiência na língua inglesa, certamente que o meu vocabulário está gigante, mas é uma questão de tempo, e tempo é uma coisa que você tem de sobra e você pode alcançar dentro das suas expectativas e dentro do seu propósito. Mas nunca esqueça, jamais! Em inglês, você precisa só ter um pequeno detalhe. Se você ouve bem, você vai conseguir falar. Ah, porque tem pessoas que falam, ah, mas eu nunca estudei, eu não falo nem português direito, mas eu vou falar inglês. Então, você pode falar inglês, porque você se comunica, você vai no shopping, na loja, você vai no mercado, você compra coisas, você se relaciona com a sua família em português, e muitas vezes você não tem nem o primeiro grau completo. E aí você pergunta, mas é possível aprender inglês? Claro que é! Eu tenho alunos que nunca foram à escola e falam inglês fluente. Como assim, Tietchan? Falam, porque eles ouvem e repetem. Eles conseguem se comunicar em inglês, entendendo aquilo que não é sendo falado. O que acontece é que nós, não você, somente, nós temos um problema que é chamado de desculpite. Uma doença chamada desculpite, né? Tem rinite, tem artrite e tem a desculpite. A desculpite é aquela doença que você, eu, usamos para não fazer as coisas ou não realizar sonhos e desejos na nossa vida. Então, se você quer falar inglês, né, e aprender inglês de forma rápida, e quer saber se está falando inglês, a primeira coisa que você tem que fazer é apagar do seu dicionário o desculpite. Ah, o meu chefe pediu para eu trabalhar até mais tarde. Ah, o meu cachorro está com piriri. Ah, a minha esposa não quer que eu faça inglês. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não sei falar bem português. Ah, 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 para de palhaçada, para de vir. E desculpite, e se você verdadeiramente quer falar inglês, é isso que você precisa, é tomar uma decisão, é tomar uma decisão e seguir em frente. que o resto a gente te ajuda, não é verdade? Inclusive, inclusive, no dia 1º de abril, eu estou preparando um curso básico. Curso básico do básico, de todos os básicos, já pode ter nessa faixa da terra. Então, quem nunca teve inglês, quem já teve inglês e esqueceu, dia 1º de abril eu vou começar uma turma. E esse curso vai ser online, com aulas ao vivo, e também vai ter a plataforma EAD, e vai ter o material digitalizado, ou seja, vai ter tudo o que você precisa para poder falar inglês. Se você estiver interessado, aí na descrição do vídeo vai ter aí um formulário que você vai preencher, e de lá você, entre em contato comigo, nós vamos começar a marcar e agendar essa questão aí do seu curso, que você pode sim, ainda em 2021, começar a falar inglês a partir desse mês de abril. Abril, maio e junho, eu te garanto, em 6 meses, 12 meses, você vai estar mega, 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 mega inglês. Inglesado, não é verdade? Outra coisa, você pode, se não quiser, fazer o curso, você pode fazer as aulas, uma aula experimental, vai lá, não tenho certeza, posso assistir uma aula, teste? Eu te coloco, te mando os dias, os horários que eu estou dando aula, e você vai lá assistir uma aula sem compromisso, e vê se é, de repente, aquilo que você vai fazer. Eu só espero que você entre em contato comigo, porque eu preciso te orientar qual é a aula adequada para você, porque não adianta você nunca ter ido em inglês, e assistir uma aula de conversação comigo, onde todo mundo só fala inglês. Não tem sentido você fazer uma aula de inglês experimental como ouvinte numa turma que está fazendo preparatório para o TOEFL. Não vai ficar muito boa para você acompanhar. Então, eu tenho que te colocar dentro do horário, do dia, que vai ser propício para o seu aprendizado. Se você não quer fazer a aula de experimental, eu quero assistir uma aula sua, vai aqui no canal, tem várias aulas que eu já preparei, aulas divertidas, aulas tristes, aulas que fazem você chorar, sorrir, cantar, gritar, ser feliz. Por quê? Uma das dicas que eu aprendi ao longo dos anos, em inglês você faz, se divertir. Você estudar inglês, estudar inglês é o grande problema. Você tem que fazer inglês, se divertir e ser feliz. Lembrando que essas duas alunas que eu falei para vocês, que estão todos os dias fazendo uma hora de inglês, segunda a sexta, Eu tenho a certeza e a plena convicção que em 2023, 2023 parece estar longe, mas quando elas fizerem o teste dela, o certificado internacional de TOEIC, elas vão passar com uma nota supremamente, altamente gigantesca de bons resultados, porque elas estão investindo o seu tempo, o seu esforço, nessa caminhada, nessa jornada. Então, não tem segredo, não tem sorte, não tem milagre. Tem trabalho, tem investimento de tempo, tem investimento, tem o seu esforço que você tem que colocar para alcançar o seu resultado. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o joinha aí, que você sempre sabe onde tem que dar o joinha na mãozinha aí. Compartilhe com seus amigos, familiares, e até mesmo com seus inimigos. Fica à vontade aí, o que é importante é ser feliz. Beijo no coração e uuuui! Boa tarde, aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.